Você sabe como falar sobre a idade de alguém em inglês, mas de maneira indefinida? When you want to talk about a person's age in an approximate way, you can do so by using in, followed by a possessive determiner, followed by a plural noun referring to a particular range of years, such as twenties and teens. Então, quando falamos sobre uma idade aproximada de uma pessoa, usamos a preposição in, seguida de um possessivo e de um substantivo no plural, que se refere à idade aproximada de uma pessoa. Assim, usamos twenties para falar de uma idade indefinida entre 20 e 29 anos. Usamos forties para falar de uma idade indefinida entre 40 e 49 anos. Usamos teens para falar de uma idade indefinida entre 13 e 19 anos. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ele tinha de 60 a 69 anos. He was in his 60s. He was in his 60s. Eu não amadureci até chegar nos meus 40 e... alguns anos. I didn't mature till I was in my 40s. I didn't mature till I was in my 40s. Quando eu era adolescente, eu odiava ir para a escola. Você também pode usar variações como early, cedo, late, no final e mid, no meio. Ela estava com quase 60 anos. She was in her late 50s. She was in her late 50s. Jane tinha entre 43 e 46 anos. Jane was in her mid 40s. Jane was in her mid 40s. Eu estava com 30 e poucos anos quando eu morei nos Estados Unidos. I was in my early 30s when I lived in the USA. I was in my early 30s when I lived in the USA. Excellent! Faça agora uma frase usando essas expressões para falar de idade indefinida nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhor em Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor em Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação. E para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!